Boa gestão, boa gestão, sou o Mr.Gapé e estou-me aqui a mais um vídeo. Isto vai ser um Casa Beijo Mato, uma tag muito fixa, com... Oh Pedro, esqueci de te dizer, ter uma pena por uma pedra que eu quero. Boa gestão, sou o Mr.Gapé e estou-me aqui a mais um vídeo. Isto vai ser uma tag chamada Casa Beijo Mato e vai ser com um amigo meu, o Pedro. Dizem ela, Pedro. Oh, para quem sabe o meu nome também é Pedro Sauros XD e eu tenho canal de atum. Depois tem, eu vou colocar aí na descrição o canal dele. Então vai ser assim, ele vai dizer três nomes de três youtubers, não youtubers, no feminino, porque conhecemos poucos. Então vamos dizer no masculino, cada um vai dizer três pessoas, três vezes. Eu digo uma, ele diz uma e eu digo, ok? Três vezes. E não podemos dizer que casávamos com dois, não. É um Casa, um Beijo e um Mato, ok? Então vamos lá a começar. Pedro, começa tu e diz-me três nomes youtubers. Ok, a Miss, mais Brumz. Ok, também podes, não, tem de ser rapazes, porque senão... Ah, eu não. Tem de ser rapazes. Ah, então já sei. O Tiagovski. Sim, Tiagovski. Ah, o Bruno Motta. Bruno Motta. E o Cendrik. E o Cendrik. Mate logo o Cendrik. E então, diz lá outra vez os nomes. É o Cendrik, Bruno Motta e Tiagovski. Mate o Cendrik. Beijo o Bruno Motta e caso-me com o Tiagovski. É... É... Pelo coração. Não. Não, porque de conteúdo eu gosto mais do Cendrik do que o Bruno Motta. Mas depois o... Se eu... O Cendrik é... Brum! Bruno Motta. É o bicho. O Bruno Motta. O Bruno Motta. É... O Bruno Motta não gosto muito de conteúdo dele agora. Por isso era... Casava-me com o Tiagovski. Beijava o Bruno Motta. E... Matava o Cendrik. E... Não, eu já cortei. Prontos, agora sou eu. Vou lhe dizer três. Não podemos ser os mesmos. Do grupo Pest Epski sabes todos, não sabes? Acho que sei. Olha... Legend Boy. Miguel. Jamie Drake. Miguel. E Miguel Alves. Ah, já, ok. Jamie Drake. É sim, eu acho que... Jamie Drake. Legend Boy. E... Miguel Alves. São os três. Mano. É fácil. Mano, eu acho que beijava o Miguel Alves e serve estranho, não é? Mas... Não. Eu acho... É fácil. Matava o Legend ou... E ao Legend. Calma. E calma. E como... Quando faz mais um corte, isto dá sempre a... Claro, eu faço um ano... Vida de cortes. Prontos. Continuando. Então, eu disse Miguel Alves, o Legend Boy e a Jamie Drake. Matavas o Legend Boy. Ia. Não, matava o Miguel Alves, acho que foi. Não, pronto. Beijava o Jamie Drake e acho que comi... Casava mesmo com o... Não. Eu era assim. Matava o Legend, beijava o Jamie, casava com o Miguel Alves. Para o Miguel Alves. É. Prontos. Agora tu? Não. Sim. Mas tu? O João Souza. Certo. João Souza. O... Mano Zapping, sabes? Não. Não. O Zapping. Não sei. Mas sabe o que é que fez aquele... Que fez... Prontos. O que fez aquele que fez? O Vieras mostrou. Ah, esse. O Sparking. Sim. E a Ana. O Sparking. E a João Souza. E a Mano. E a Torres. Torres. E a Torres. Torres. Zapping e a João Souza. Mato Zapping. É mais por causa da idade também, porque em termos de idade, quem é o mais novo é o João Sousa, não é? É difícil pelo Sparking, não sei. Matava o Sparking, beijava o Torres e casava-me com o João Sousa. Pronto, já disse. Agora que eu venho Winda, Wand e Gato Galáctico. É ele, mano. É um caso, enfim. É assim, eu não caso com Wand porque, mano, é assim ao fiança, mas eu dormi-se com ele. Acho que ele amassava e... Não, não. É por tipo, o Gato Galáctico e o Ant. Eu era entre esses dois. Winda ou era fácil? Eu acho que casava com o Gato Galáctico, matava o Wand. O quê? Matava o Ant e beijava o Winda. O quê? O Gato Galáctico? Casavas-te com o Gato Galáctico? E ele? Pera. Não, mano. Não? Casava-me com o... O Ant. O Winda! O Winda! Olha, eu casava-me com o Ant. Beijava... Não, eu casava-me com o Winda. Beijava o Gato Galáctico e matava o Ant. Ou então ao contrário, eu não sei, mesmo não se calhar matava o Gato Galáctico. Beijava o Ant. Pronto. Ok, então qual é a tua resposta final? É de eu escolher. É. Pronto, só continuando. Agora és tu. Para mim. Para mim. Para mim. Para mim. Se calhar mano... Faz o Huitubers da Casa. Pode ser? Ok, então... Huitubers da antiga Casa de Huitubers. O Venom. VenomXtreme. O Nuno Mauro. O Nuno Mauro. E... Espero que não digas quem é a tua pensar. É outra Maman. Não. Por favor. Não digas. Sim, quem é esse? Eu não sei se é o nome que é o nome. É quem é? O Cassio. Eu não quero o Cassio. Não só que o Cassio e o Venom. Olha, eu tenho que casar-me com o Nuno Moura. Eu tenho que casar com o Nuno Moura. O NUMBORO O NUMBORO É, NUMBORO Matava o Cásio, beijava o Venom e... por último por último é matava o Cásio beijava o Venom e casava-me com o o NUMBORO Tá bem Ah, eu vou-me embora depois tenho esta Não, estou a brincar, mas vamos pessoal Vamos te despedir agora lá fora comparando a mim, és muito baixo És muito baixo comparando a mim Muito baixo Não, também não vou aparecer Ninguém vos pediu para aparecer Queres comer? Mas pronto Pedro, espete-te aí para as câmaras Tchau pessoal Se gostaram deixem like Qual é a meta de likes Pedro? Não sei quantos 10 likes era bom 10? 15 15 likes pessoal, 15 likes Se baterem 15 likes vamos postar mais uma tag não sei qual, mas na altura vamos pensar Eu sou MissGAP, este é o Pedro e fui obrigado Tchau 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 Tchau